Concurso MEC 2023, publicado edital para 220 vagas, salário inicial é de R$ 6,2 mil. São oferecidas oportunidades para o cargo de técnico em assuntos educacionais. Veja como fazer a inscrição. Assista agora em Últimas Notícias. O edital do Concurso do Ministério da Educação, MEC, para o cargo de técnico em assuntos educacionais foi publicado nesta terça-feira, 8. São oferecidas 220 vagas de nível superior. Veja detalhes abaixo. O salário inicial para a vaga é de R$ 6.255,90. Além da remuneração, o aprovado terá auxílio-alimentação de R$ 658,00. As inscrições começam na quarta-feira, 9, e podem ser feitas pelo site www.cebrasp.org.br barra concursos. O prazo termina no dia 28 de agosto. A taxa é de R$ 80,00. A banca responsável será o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, SEBRASP, segundo o edital do Diário Oficial da União, DOU. O concurso foi autorizado em junho deste ano por meio da Portaria nº 2.384, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, MGI. As provas, que serão aplicadas somente em Brasília, DF, são objetivas de múltipla escolha e discursivas. Os exames vão ser aplicados no dia 10 de outubro e terão duração de 4 horas e 30 minutos. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho